E aí, beleza, cara? Você viu aí no título do vídeo, sim, eu vou tentar fazer isso, e eu vou tentar fazer isso com o Flemmy. O Flemmy é dono do Giveaway Centro, que é o grupo mais famoso que faz sorteio de Robux. Nesse momento tá acontecendo 3 mil Robux lá, beleza? Eu tô aqui com o Repolito, tô com o Residito, tô com o GGGamer1, Kawan Babá. O canal deles vai estar na descrição. E beleza, vamos começar. Eu vou iniciar um chat com o Flemmy aqui, eu já falei várias coisas com ele, ele me ajudou quando eu tava sendo hackeado, essas coisas. E beleza, vamos lá. Mas lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, quando você se inscrever vai aparecer um sininho pra você. Você aperta esse sininho e você vai receber o nosso vídeo de curiosidades aí, de eventos futuros pra você tá ganhando. E beleza, ele já respondeu. É, vamos no trado do pra mim tá fazendo as coisas, beleza? É, beleza, vamos lá. Eu recuperei, recuperei a conta. Vamos lá. Eu recebi a conta de volta. É, dá oi para o YouTube. Eu tenho que meio que confortar ele pra ele, tipo, querer realmente me dar o Dominos pra mim que tá gravando. Eu não quero o Dominos, eu quero só mostrar vocês entrando no jogo, essas coisas. Mas, cara, eu tô até com um pouco de medo de pedir isso pra ele, cara, porque eu não sei se já pediram isso pra ele. Mas, vamos lá. Vamos lá, deixa ele só responder. É, say hi to YouTube, diga olá para o YouTube, né? Hello YouTube. Beleza, ele respondeu olá YouTube. É, mano. É, não, não vou responder mano, eu acho que isso não tem. É, cara... Não, cara, acho que também não tem. É, vou tentar falar mano. Mano, eu sei o que eu vou te pedir. É uma coisa muito doida. Eu acho que é crazy em inglês. Eu sei que eu vou te pedir muito louco. Vamos lá. Se ele diz que tu troca pelos homens, eu pedi um miojo. Eu, eu vou... Miojo, meu Deus do céu, é o apreciador. Eu vou divulgar o seu grupo no vídeo. Beleza, vamos lá. Ele já vai se interessar. Ó, eu vou anunciar o seu grupo no vídeo. Ó, lá ele comentou. Ah, acho que isso é tipo um... Ah, o quê? É... Lol, it's crazy. É... Estou gravando um vídeo muito louco para o canal. Vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se está tudo certo. Estou gravando um vídeo muito louco. Olha lá, ele já comentou o My God. O My God é, meu Deus. É, lol. O que é o vídeo? Você poderia me emprestar o seu domínio para mim... Para mim gravar... Você... Para eu gravar... It's crazy. É, vamos lá. Vamos ver o que ele vai responder. Eu acho que ele não vai querer não, velho. Mas vamos lá. Eu devolvo. Era... É só para gravar um vídeo... De curiosidade. Acho que ele já respondeu, eu não sei. Se não quiser... Eu vou comentar. Se não quiser, não precisa. Acho que ele nem vai me responder. Vai me deixar no vácuo mesmo. Vamos ver. Eu acho que ele não vai querer. Olha lá, ele está digitando. Ele está digitando. Caraca, velho. Vamos lá. Vamos mandar uma prova para ele que eu estou realmente gravando. Para ele não desconfiar, beleza? É, tá. Já estou aqui. É... Estou realmente gravando. Aí, eu acho que ele não vai querer dar. Eu acho que ele vai me deixar no vácuo. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai falar, cara. Ah, estou muito... Se fosse mais barato como o outro, também... Os portugueses... Tá, não sei. Não sei o que ele falou. Desculpe, este é muito robô. Se fosse um mais barato como o outro, acho que outro, então talvez. Desculpe pelo português. É... Deixa eu ver. É, deixa eu ver o que eu posso falar. Hum... Hum... Deixa eu ver. Eu acho que é uma cara triste, será? Mas ok. Deixa eu ver. More ok. Era só para um vídeo. Era só para um vídeo. Vídeo de curiosidade. Pô, ele podia ter me dado, velho. Mas tudo bem. Tipo, eu só ia gravar. É... É... Beleza, o que eu falo? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Sem problema. Sem problema. É... No problema. No problema. Beleza. Era só um vídeo de curiosidade mesmo. Tipo, eu queria literalmente pegar o Dominus. Eu queria pegar o Dominus e entrar no jailbreak para me ver a reação das pessoas com o eu com o Dominus, velho. Mas isso não podia acontecer. Sabe por quê? É... Ok. Ele comentou aqui. Se eu conseguir este daqui, que deixa eu ver o precinho dele. É... Eu vou deixar você usar, né? Pedir emprestado. Ele custa 680 robux. É... O que que aconteceu? Esse Dominus que ele usa, ele custa 122 milhões, cara. Deixa eu até mostrar aqui para vocês qual que é que ele usa. Mano, mano... Eu realmente fui muito doido de pedir isso para ele. Mas de boa. Deixa eu só ver aqui e mostrar para você qual que é o Dominus que ele tem, né? Dominus. Deixa eu ver aqui, ó. Rapidinho. Ele tem esse aqui, que eu acho que é um dos mais caros do Roblox, cara. Literalmente. Mano, é o mais caro do Roblox. O branco é o mais caro. É o mais caro, velho. Nossa, eu sou muito doido. Eu pedi o mais caro. Dominus Empire. Mano, mas, cara... É... Ele falou que se ele conseguir esse daqui, é... Ele vai estar me emprestando. Eu queria comprar esse aqui, mano. Eu queria realmente comprar esse aqui. Eu queria estar gravando, velho. Mas... Eu queria comprar o... O verdinho, que é o Prefectos, que é o mais baratinho. Cara, mas não funcionou a trollagem, cara. Que eu queria estar gravando. Um dos Dominus desses aqui era Limitelli. Ele custava 30 mil, 75 mil. E depois fui para isso aqui. Ele comentou que se ele conseguir esse aqui, ele vai me emprestar para mim estar gravando. Eu quero ver a ração das pessoas, velho. O Dominus é o mais caro que ele tem. Então, eu acho que já valeu a tentativa. É uma curiosidade. Se eu conseguir de novo, comenta aí o que você quer que eu faça. Para mim estar, tipo... Conseguindo... Fazer alguma coisa com ele, mano. Para mim estar convencendo ele para mim estar gravando, cara. Mas... Isso foi uma coisa muito doida que eu tentei. Eu vou tentar convencer ele aqui, de alguma forma. Para mim tentar. E se eu conseguir, eu volto. Eu achei que ele ia dar mesmo. Eu também achei, tipo... É, cara. Mas o Dominus que ele tem também é o mais caro de todos, né? Olha, o que eu tentei pedir para ele também? Zumbi está aqui para ele. Caraca! Você pediu o Dominus de 133 milhões de robôs. Sim, então é isso que eu falei. Tu é doido? Beleza, eu voltei aqui, cara. Mano, se você não é do giveaway center ou se você é, vai lá no servidor dele e floda ele. Fala assim. Beleza, ele teve uma ideia. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que que ele postou? O que que ele postou? Por que... É... É... Eu acho que é... Qual? Qual é o at? Eu acho... O at isso, o at? Eu coloquei o at. Beleza, ó. Ele falou que ele vai me mandar o Dominus no thread, mas eu vou ter que rejeitar. Então, mas já é alguma coisa. Ok. Já dá um bom vídeo. Vamos, já dá um bom vídeo. É... Tá, deixa eu ver o que que é. Beleza. Beleza. As pessoas ficarão com essa carinha aí que ele comentou. Bom, eu tava comentando aqui, como eu tava dizendo, eu ia pedir pra vocês ir lá flodar no servidor dele. Pra eles mandarem o Dominus pra mim ir lá no jailbreak e gravar, mano. Mas não vai ter como. Ele vai só mandar eu declinar. Mas já é um vídeo de curiosidade muito louco. Porque um brasileiro tem um Dominus desse. Um Dominus. Acho que nenhum brasileiro tem esse Dominus. Nenhum. Nenhum brasileiro tem esse Dominus. Não, esse aqui ninguém tem, velho. Nenhum brasileiro vai ter esse aqui. Mas vamos lá. Ele vai mandar uma troca aqui pra mim, que é o thread, né. Vamos ver se ele vai mandar aqui, velho. Mano, vai ser muito louco. Beleza, eu tô esperando ele aqui. Mas, cara, eu queria realmente que ele me dasse o Dominus e eu entrasse lá no jailbreak. Ou mandasse pra algum amigo youtuber meu pra gente trollar, velho. Ia ser muito engraçado. Mas não tem problema, não tem problema. Caso ele conseguir o outro Dominus, como ele disse, ele vai tá mandando pra mim, velho. Pra mim tá gravando. Vai ser muito louco. Eu deixo ele só responder aqui e a gente vai tá vendo o que ele vai falar. Mano, eu tô muito louco, velho. Na moral, eu queria muito o Dominus pra mim tá gravando. Mas lembrando, o que eu pedi pra ele? Eu pedi o Dominus mais caro, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Preço maior ao menor. E é o Dominus mais caro pra vocês verem, cara. Ó, 113 milhões. Não é 8 milhões como o segundo mais caro. O segundo mais caro é 8 milhões. Olha o primeiro, 133. Ele tem esse aqui que é o mais caro. Deixa eu mostrar aqui os donos desse Dominus. E olha aqui. Ó, Roblox tem esses dois caras. Mano, o cara tem dois do mesmo Dominus. Como assim? Tem o Lincoln, que é o cara mais rico de todos. Tem o Steve Massluck, dono do negócio lá. E ele é esse daqui, ó. Ele é o Doll. Deixa eu só ver aqui o perfil dele, mano. Olha o perfil do cara, velho. Aqui fala que ele tem vários Dominus, mas não tem. Eu sei o que aconteceu. Parece que ele vendeu. Deixa eu ver o rap dele, tá vendo? Ele tem realmente Dominus. Só que eu acho que ele vendeu, ele perdeu. O Resident falou que ele tinha sido banido, essas coisas. E, beleza. Se você não faz parte da família X do Roblox, já entra aí. Se você não faz parte da família X do Discord, também já entra nos dois. Porque eu faço vários sorteios no Discord e pago no grupo do Roblox. Então, você tem que estar nos dois. E se você tem uma camisa e quer comprar uma camisa legal aqui, ó. Vem aqui em Story. Depois você vem aqui, ó. Sam Morris It's Faller Bitches Group. E você vai alcançar, vai descobrir novas camisas super épicas que você pode estar comprando. São várias camisas e você pode escolher a melhor que você gostou. E comprar pra você estar customizando o seu avatar pra ele ficar bem bonitinho, né, cara? Tem várias, mano. Aproveita e compra aqui, ó. Essa aqui é bem bonitinha, né? Então, compra aí, cara. Pra você estar me ajudando e você fazer um avatar super top aí, beleza? Beleza. Ele enviou o Dominus aqui, ó. Enviei. Deixa eu só mostrar aqui pra você. Ver detalhes. E olha. Isso. Se a pessoa aceitar, velho. Caraca, velho. Seria muito engraçado se eu aceitasse, né, velho. Mas eu vou aceitar, né? Eu não vou fazer isso com o cara, né, velho. Tem que ser um brasileiro bom. Não pode ser um brasileiro ladrão, beleza? Mas, cara... Ele quer essa Katana de 381 Robux por esse dom. Esse hit, todos esses hits. Mas eu vou deixar o vídeo pra aqui, cara. Eu espero que você tenha gostado. Só deixa eu declinar aqui. Pra realmente ele ver que eu declinei. É, ok. Aí, declinar. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, mano. Eu tentei fazer uma coisa muito doida, realmente, nesse vídeo. Mas vamos lá. Talvez ele consiga outro Dominus pra mim estar gravando. Eu entrar no jailbreak e estar trolando os caras lá com o Dominus. Ia ser muito sensacional. Ele falou que ia estar conseguindo esse aqui. Mas se ele conseguisse esse daqui, já estaria bom, né, velho. Seria bem legal de eu estar conseguindo esse aqui e estar gravando. I'm recording. Ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado. Caraca, eu podia ter gravado. Aqui, ó. Very fun. Mas beleza, cara. Vai lá no servidor dele e floda ele. Flam, give, Dominus, for, x, Marcelo. Pra gente estar gravando aí. Por exemplo, qualquer Dominus, velho. Se ele conseguir qualquer Dominus pra mim, já tá bom pra mim. Tá só gravando. Mano, seria muito engraçado. Mas eu vou deixar o vídeo pra aqui. Eu vou tentar pedir esse aqui pra ele, essas coisas. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Passa no canal de todo mundo que tá na descrição. Falou. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.